A direita Vamos dar uma volta, amiguinhos, namorado, já deve ser, já deve ser amanhã eles vão colocar a internet na minha casa, por isso vou ficar mais tranquila, vou estudar as aulas E tudo, e tudo vai ser muito bom Eu dando aulas de língua ucraniana Rússia fazia tudo para nos fazer esquecer todas as nossas línguas maternas Mas eu até não esqueci, eu até trabalhando com as línguas, gravando vídeos em português, dando aulas de ucraniano Explorando cultura Esses dias está florindo aquele mato perto da cesárea, flores da cesárea Presta atenção, é muito lindo fazer foto aqui, nesses dias Morada Eu no Mar Mimoso, no mercado Mar Mimoso, gostei daqueles biscoitos, daqueles pastéis Milka Ainda que não temos de casa, por isso eu comprei esses dias E aqui no Mar Mimoso é mais barato, que não dá como descer desse lado Eu vou mostrar para vocês É muito bom Aqui eu preciso ver se compro frutos Boa tarde Tenho mangas Amanhã quero comprar manga Hoje não Amanhã Eu ganhando o meu dinheiro Por isso Pessoas vendendo Coisas Eu infelizmente não tenho o que vender Nem o que comprar Porque já fiquei sem dinheiro amanhã Vou ganhar Júlia Júlia, Júlia, Júlia Oi Júlia, não tenho, hoje não tenho Hoje não tenho, mãe Dinha Amanhã vou ganhar meu salário Tem muita coisa fresca Fresco Essa rua também Sempre tem esse mato florindo Olha lá Não tem muita gente pedindo Dizendo Muita